Oração para ter firmeza nas decisões Jesus Cristo, Deus e Senhor meu, venho apresentar diante de Ti a dificuldade que tenho de tomar decisões. Sempre que preciso decidir o que fazer e qual caminho seguir, começo a sentir um grande desassossego. Em pouco tempo, a ansiedade se instala no meu ser, de uma forma que eu não consigo controlar. Quero decidir, mas vejo-me sem forças para sustentar as minhas decisões. Iluminai-me com Tua luz, meu bom Jesus. Senhor Jesus, que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Livrai-me de toda indecisão e tibieza. Não quero ser morno. Inflamai o meu coração com o Teu fogo santo, a fim de que eu tenha a firmeza necessária para decidir conforme a Tua vontade. Dai-me o discernimento para saber quando e como agir. Que a Tua verdade se manifeste na minha vida e retire as escamas dos meus olhos. Quero ver a realidade tal como ela é e assim poder decidir com sabedoria, sem medo e sem ansiedade, na certeza de que o Senhor está sempre comigo. Jesus Cristo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não permita que eu pereça na indefinição. Deixe-me um espírito de força, amor e sobriedade, para que eu possa conduzir-me na vida. Com a Tua graça, hoje eu assumo o espírito decidido que me concedestes, antes mesmo de eu nascer. Jesus amado, agradecerei eternamente o Teu nome, porque és bom e livrou-me de todas as angústias. Muito obrigado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.